Essa catacomba é a catacomba que tem a gimmick de escuridão, não é verdade? Bom, gimmick de escuridão... Oh, uma gimmick de escuridão seria realmente terrível, assim como ela foi em Dark Souls. Mas enfim, gimmick das sombras, a sombra que se banha na luz e conhece a fraqueza. Ok, tudo bem, eu já sei exatamente que lugar é esse. Honestamente, eu acredito que não tenho muito motivo aqui pra me preocupar, nem reclamar, nem nada. Nada, a não ser, é claro, que tenha Revenants aqui. Eu não tinha considerado isso, eu não tinha considerado isso, mas a gimmick é simples. Eu não preciso ficar spameando em todo instante aquilo, mas eu me lembro desse lugar ser grande, eu me lembro dele ser confuso, tipo, olha só, tem um caminho ali pra cima, tem um caminho aqui pra baixo, Ok, pra falar a verdade, isso aqui é um tutorial, um tutorial que explica que se inimigos estiverem na luz, eles ficam vulneráveis. Bonk! Mas, é, pelo menos eu me lembro que seguir aqui por cima primeiro vai invariavelmente fazer a gente chegar ali pra baixo. Então, isso é algo bom de se ter em mente. Ah, vocês aí... Peraí, deixa eu ver, alguém aqui? Não. Alguém ali? Não. Mas, sem dúvida alguma, vocês estão acordados, mas, no entanto, Bonk! Ah, não dá pra sair diziando idealmente, mas, Bonk! Isso, isso é o tipo de coisa que dá vontade de jogar o jogo inteiro, só fazendo isso aqui e mais nada. Absoluta alegria de arremia... Revenant! Eu sabia! Eu sabia! Uff! Obrigado, Guerra do Leão, por evitar problemas aqui. Ah, yeah, naturalmente, quando você chega aqui em Lendale... Ah, bom, isso aqui não é Lendale. Quando você chega aqui em Altos e chega aqui normalmente, você estaria num nível bem menor do que estaria aqui normalmente, e a situação ficaria mais difícil. Mas, enfim, a game que é, tem esses inimigos sombreados, eles são invencíveis, você leva os inimigos sombreados pra luz, Bonk! Isso é basicamente a game que existe aqui e... Tem algumas coisas que você vai ter que compreender pra fazer isso aqui funcionar. Porque alguns desses inimigos estão longe de onde tem a luz, aí você tem que abrir alguns buracos, etc, etc, esse tipo de coisa. Mas, a primeira coisa a se fazer aqui é simplesmente atrair todo mundo pra luz, acaba com os inimigos, seja metódico e tudo dá certo. Ok, agora você e eu vou simplesmente utilizar a marreta normalmente, em paz, e ver o que temos por aqui. Será que tem mais jumpscares de revenants aparecendo diante da gente, eu não sei. Mas eu vou sempre ficar de olho, posso utilizar a garra do leão o tempo inteiro, o que é bom, e é ótimo, e é fantástico. Tipo, simplesmente, o fato de você ter armadura, quando você utiliza aquilo, ajuda bastante. Porque, tipo, o problema do revenant é que ele simplesmente nunca para de atacar, e justamente pelo fato dele nunca parar de atacar, Ele acaba transformando a sua barra de vida em uma barra de... não vida. Isso, ok, quer saber? Tanto faz. Eu sei completamente que o que eu disse foi tosco e não fez sentido, mas tudo bem. Enfim, lembre-se daquele buraco. Ok, eu acho que eu fiz alguma coisa utilizando a algema ali. Eu não sei exatamente o que, mas eu sinto que eu fiz alguma coisa ali. Ah, vejamos, a gente tem... Oh! Homens de lama por aqui. Ok, quer saber por que eu estou hesitando tanto aqui em atacá-los? Não tem motivo algum para ser tão cuidadoso. Ok, mais uma coisa certa. Subir aqui é evidentemente a melhor coisa a se fazer. Ok, a gente salta, perfeito. Espero que isso aqui não é o caso daqueles inimigos esqueletos invencíveis. Porque eu poderia acabar com todo mundo de uma vez, seria conveniente. Novamente, lembra que eu tinha dito sobre esse lugar aqui ser realmente grande? Continua sendo realmente grande. Ok. Deixa o suficiente. Espera aí, isso é o suficiente? Ó, qual é? Eles nos agarram, largue! Ok, sai pra lá. Vocês só estão embaçando bastante aqui e sendo extremamente inconvenientes. Só dizendo. Vocês não dão nem uma quantidade sequer relevante de runas que seja consistente com a irritação causada por sua mera existência e seus ataques aqui. Talismã de escudo com brazão de dragão mais um. É, espera um momento. Isso aqui não é objetivamente melhor do que o que a gente está usando. Bom, eu não estou usando o talismã de brazão de dragão, então deixa pra lá. Ah, isso é um loop que simplesmente leva a gente aqui de volta? Ok, bom. Cada loop feito é uma vitória. Honestamente, eu esperava que isso aqui acabasse sendo um caminho muito maior do que acabou sendo, mas estou grato por não ser. Pra subir ali em cima... Ok. Não é através dessas guilhotinas que você chega lá. Oh, tem um cavaleiro desses aqui com seu corcel fantasma. Bom, e agora não tem mais. Nessa mente... Ai! Eu interpretei tudo o que aconteceu ali da maneira mais errada possivelmente imaginável. Ok, não tem nada ali em cima que seja necessário subir. Meio que incrível o Homem de Lama ter subido ali, mas tudo bem. Travado por algum mecanismo. Porque eu completamente tinha ignorado esse caminho aqui. Não me perguntem como. Hum... Bem, aquilo ali parece indicar que... Isso aqui já basicamente foi terminado. Não, pra falar a verdade, eu acho que tem dois túmulos... Parecidos. Revenant? Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Ou você vai se teleportar. Eu absolutamente sabia. Simplesmente ver aquele item ali deixado, ignorado, já deixou bem claro que tipo de coisa ia acontecer ali. Mas eu acho que tem dois lugares com essa exata gimmick. E esse aqui é o menor e mais razoável de todos. Não, não é. Ok, eu tava justamente esperando este duelista aqui aparecer. Eu não tô levando muito dano aqui, mas vocês têm que se lembrar. Geralmente quando você chega aqui, você tá muito, muito mais fraco. E provavelmente iria ter que fazer as coisas bem mais lentamente. Mas é, eu acho que o que eu tenho que fazer aqui é simplesmente atrair esse camarada... E fazê-lo cair. Oh, por que você retorna? Por que você retorna? Por que você retorna? Ok, e você? É, você mesmo. Pode cair. Ok, ótimo. É isso mesmo. Agora eu tenho que atraí-lo até ali. Vamos lá. Vamos lá, ainda tô aqui. Vem até a luz. Ok, me atingiu, mas... Ei, 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 ei! Tá fazendo o que, palhaço? Oh! Propósito, eis uma demonstração do que acontece... Ei, ei, ei! Tá fazendo o que, palhaço? Ok. Continue atacando. E agora... Vamos lá. Ei, ei, ei! É aqui? Eu não sei se é realmente o plano... Isso aqui ser da maneira que é. Simplesmente ter que forçar ele a atacar. Ou se eu tava fazendo algo errado, mas... A gente consegue o elmo dele, o que é legal. Peraí. Legal o suficiente pra utilizar? Ahn... Provavelmente não. Provavelmente não. Oh! Ahn, ele é bem mais leve. Peraí. Ou 6.5, 6.2. Ok. Isso aqui não é bem mais leve. Mas... Ahn... Eu não sei. Eu não sei se vale a pena ou não. Aquilo parece o tipo de diferença que você só poderia realmente perceber se estivesse utilizando uma calculadora de dano. Por que eu tô me arriscando tanto aqui com essas guilhotinas? Por que a minha barra de vida é imensa? É por isso que eu estou me arriscando tanto com essas guilhotinas. Por que eu pensaria em qualquer outra coisa? Mas é, isso aqui é muito esquisito. Você derrota aquele inimigo e a porta se abre. O que acredito que é completamente diferente de como as coisas funcionam em qualquer outro lugar. Mas tudo bem. Ahn... Contra qual chefe nós lutaremos aqui? Nós lutaremos contra... Oh! O herói antigo de Zamor! Ok. Eu me lembro muito bem desse cara ser um problema... Para de ficar fazendo isso. Por favor, deixa eu defender aqui e contra-atacar. A propósito. Esses guerreiros de Zamor aqui... Não parece. Mas eles não são os inimigos mais fáceis do mundo de se derrotar. Só dizendo. Ahn... Ok. Oh, droga! Ele poderia ter sido simplesmente atingido umas 300 vezes ali, mas... Eu dei bobeira. Ok. A quantidade de dano que eu estou fazendo aqui não é imensa. Eu digo fazendo, então, uma quantidade imensa de dano. Deixa pra lá. Ok. Ataque mais uma vez. Oh, o quê? Eu pensei que pudesse defender contra isso. Ok. Não seja idiota. E um gabunga. Yeah. Yeah. Eu não sei porque eu estava... Simplesmente, tentando fazer aquilo completamente e seriamente. Mas... De boa. Bom, isso aqui foi relativamente tranquilo. Muito mais tranquilo do que eu pensei que seria a princípio. Eu acho que ir pra Gruta do Perfumista é a melhor maneira de eu explorar esse canto aqui nesse momento. Ou é aqui, ou é aqui. Tipo, nos dois caminhos, eu basicamente vou ter uma distância que parece um pouco equivalente pra mim. Então, ao invés de simplesmente ficar me questionando e ficar cheio de dúvida, eu vou... Arriscar... Ficar envenenado e... Yeah, vamos seguir por aqui. Ah, dá pra eu chegar aqui... Ok. Qualquer momento, a partir das duas direções. A propósito, eles colocaram um urso aqui. Quer saber? Eu acho que a existência daquele urso foi o que deve ter feito não ter explorado esse canto aqui o suficiente. Simplesmente você encontra um urso e você pensa... Ok, eu vou simplesmente cair fora daqui. A propósito, eu tô vendo algo brilhando. Mas não é um brilho chamativo o suficiente pra mim. Triste, mas paciência. Ah, e a gente só encontra isso por aqui mesmo, se a gente... Alguns ursos que fazem Grag quando você passa por perto. É o que parece. Ah, eu acho que eu tô um pouquinho interessado em explorar o outro lado desse buraco aqui. Essa parte, porque acho que isso não vai levar a gente pra lugar algum. Somente penhascos e etc. E é isso. Meu, agora eu tô basicamente super indeciso sobre o que fazer aqui. Uma hora, essa indecisão será curada. Mas não agora, sem dúvida alguma. Ok, mas guerreiros, simplesmente ali no meio do caminho. A gente escuta as cintilações. Mas eu acho que elas não são super... Ei, espera um momento. A gente vai lutar contra mais um Onix Lord por aqui? Considerando todas as caternas. Ok, deixa eu... Acabar derrotando essa turma aqui e ver se... Ok, o Driver explodiu abruptamente. Mas estamos aqui de volta. Meu, ainda bem que nós estamos numa época que simplesmente... Ter sua gravação interrompida não causa corrupção horrível no vídeo inteiro. Eu posso simplesmente continuar como se nada tivesse acontecido. Exceto pelo item que eu coletei ali. E os inimigos que eu vou ter que re-derrotar aqui. Mas tipo... Oh não, inimigos que eu vou ter que re-derrotar aqui. O que que eu vou fazer? Olha, eu sei que isso aqui foi uma travada do Driver da placa de vídeo. Mas sei lá. Eu sinto que a culpa está no Windows de alguma maneira. Eu não sei porquê, mas é sempre correto culpar o Windows. Mesmo quando ele não tem nada a ver com o que aconteceu. Inclusive como situações como o evento CrowdStrike. Mas tudo bem. Eu acho que a gravidade dos meteoros aqui deve ter pesado muito. Oh, nem tinha derrotado todos. É, eu acho que esse lugar aqui não é muito interessante. No fim das contas. Oh. Olá, você simplesmente fazendo tipos ali para demonstrar superioridade. O que você está fazendo. Bom, eu já disse o que está... Hehehehe. Ah. Ei. Tem uma fera da Estrela Cadente aqui. Eu completamente tinha me esquecido disso. Ah. Dá para você contra-atacar mesmo? Nesse tipo de situação? Bom, isso é algo tremendo. Ok. Eu não seria um idiota aqui. Eu vou simplesmente ser esperto. Oh, quer saber? Marreta. Isso não foi remotamente esperto. Marreta. Oh, você pode fazer aquilo enquanto você está correndo também. O que é notável. Ok. Isso aqui é o que faz sucesso. A propósito, estou um pouquinho surpreso com o fato de eu estar fazendo tão pouco dano. Tipo... Num inimigo feito de pedras desse jeito, não deveria ser... Não deveria receber dano extra? Isso acaba me deixando realmente surpreso, mas tanto faz. Bonk. Oh, eu errei. Trágico. Quer saber? Esse cara tem 80 de postura. Ai. O que significa... Ok. Mais do que 80 de postura. E eu vou ter que beber aqui, rapidão. Ah, droga. Peraí. Sério? Aqui não me atingiu? Nessa mente, isso me surpreende. Ah, deixa eu ver. Marreta carregada. Oh. Estou frustrado. Acho que eu posso simplesmente... Poderia simplesmente ter pulado ali, mas tanto faz. Tanto faz. Simplesmente, bonk. Seguido de outro bonk. Então você já era. Ei, ei. Peraí. Eu apertei R2 ali e o jogo discordou. Eu discordo da discordância que aconteceu ali, mas lá se foi um desses e a nossa recompensa é pedra de forja sombria. Calma aí. Sai fora você. Pedra de forja 6 ou leque de pedra de gravidade. Ok. Uma quantidade boa de recompensas por ter passado por aqui. Ok. Agora deixa eu ver se tem algum buraco aqui na muralha que a gente possa aproveitar. O que seria realmente fantástico. Bom. Será que seria... Provavelmente se classificaria como um lugar inteiro significativo. Não, não tem. Não tem nada de especial aqui. Então deixa eu simplesmente retornar aqui em paz e seguir entrando pela porta da frente desse lugar. Ou eu posso... Quero saber? Eu não sei. Eu acho que eu não farei a coisa mais inteligente que eu poderia fazer aqui. Deixa eu simplesmente... Peraí. O que acontece se eu atacar de longe esse camarada? Acontece que o outro não percebeu que eu estava aqui. Ou... Bom. Esperar demais ali não ajudou ninguém. A propósito. Uau. Eu... Estou fazendo dano pra caramba nesse cara. Tipo... Meu. Me lembro de basicamente as primeiras vezes que eu... As primeiras vezes que eu joguei Elden Ring. Esse cara era um problema sério. Bom. Em primeiro lugar. Porque simplesmente tem dois desses. Uh-oh. Falando em dois desses. Ok. É por esse exato motivo. Que isso aqui era um problema. Tipo... Lutar contra um... Tudo bem. Lutar contra mais de um... E aí já... Já é... Bem embaçado. Sem dúvida alguma. Ok. Por que eu estou fazendo R2 carregados ao invés de utilizar a garra do leão? É um mistério para todos. Mais um que não vai durar muito. Espera aí. O que acontece se você morrer antes de derrotar os dois? Eu sinto que seria algo meio curioso aqui. Mas meu. Isso aqui foi mais uma luta contra a câmera do que qualquer outra coisa. Isso aí só consegue 20... O escudo grande da Térvore? Quer saber? O escudo que você ganha aqui eu acho que é realmente bom. Mas enfim. Com isso aqui. Nós chegamos nessa parte. Os arredores da capital. Com duas sementes douradas. E finalmente o mapa. Revelando que dentro da muralha... Olha só. Olha só o tamanho da área que a gente ainda tem que explorar por aqui. É meio incrível. Para ser perfeitamente honesto. Mas não vai ser algo que eu vou explorar tanto aqui nesse momento. Porque honestamente eu meio que estou pensando em explorar as partes de Linedale. Que eu tinha meio que ignorado completamente. Ok. Mas eu estou curioso. Dá para você escalar isso aqui. Mais importante do que isso. Tem algum motivo? Escalar isso aqui. Algum item ali em cima. Olha. Eu acho que ali seria um bom lugar de você jogar um item. Para forçar os jogadores a darem explorar daqui. Mas considerando a arquitetura desse lugar aqui. E considerando que tem alguns escaravelhos por aqui. Para a gente derrotar. Eu acho que não faria muito sentido. Tem itens sequer remotamente úteis por aqui. Ou isso aqui é mais um lugar que serve para a arena. Ok. Tem uns zaqueiros aqui. Eu acho que não tem itens. Eu justamente ia mencionar como eu não gostava dessa área por ser vazia demais. Mas isso acaba não sendo remotamente relevante aqui, não é? Ok. Bom trabalho. Mas o seu contra-ataque simplesmente estava muito lento. Eu sinto muito, meu amigo. Mas... Yeah. Vamos ver. Escaravelho vermelho. E não muita coisa além disso. Eu honestamente estou... Espera aí. Escaravelho vermelho. Escaravelho verde. Verde? Azul sem muitos itens. Ok. Altamente decepcionante. Enfim. Agora eu estou meio que totalmente perdido sobre... Espera aí. É... Forte Leste... Estou meio que perdido aqui sobre qual era o caminho que eu deveria tomar aqui em Linedale. Basicamente estava com um mapa mental da capital que era bastante diferente. Espera aí. Oh, isso aqui é um elevador aqui de cima da Ponte Divina. Muito distante do que eu queria procurar. Varando da Avenida... E é um forte. Uou. Travadas... Estranhas no jogo acontecendo. Por favor, não tenha um piripaque bizarro novamente. Isso aqui é um meio. E eu acho que é a partir da varanda da Avenida que é a melhor coisa para explorar. Eu não sei. Tanto faz. Vamos simplesmente ir para cá. E o resto é o resto. Ok? Perfeito. Isso aqui é exatamente onde eu queria estar. Eu me lembro de ter outra... Outra graça ali por perto. Eu já ia dizer fogueira, mas não. E até em... Pelo menos dois lugares... Aqui de Linedale. Ok. Tem um monte de lugares aqui em Linedale que eu não explorei adequadamente. Mas especificamente... Eu distintamente me lembro de um lugar que eu quero. E preciso explorar... Bom, não preciso, mas eu quero explorar que... Eu acho que eu deveria ter encontrado no meu caminho para simplesmente seguir em frente. Por aqui, mas... Quer saber? Tanto faz. Irrelevante e indiferente. Eu já lutei contra esse camarada aqui a propósito. Não! Olha só aquele item ali. Simplesmente ignorado. É você! Bonk! Oh! Ok! Bom, é um cavaleiro de crisol. Todo mundo sabe... Que eles são... BDSs. Oh! Sério? Aquilo não foi... Ataque... Quer saber? Isso me decepciona... Funciona... Mas pouca diferença faz... É, é, é... Eu sinto muito. Sinto muito. Eu posso dar cambalhotas e você... Oh! Sobreviveu! Mas não por muito tempo. Eu posso dar cambalhotas. Você não consegue dar cambalhotas. Para falar a verdade... Outros inimigos que dão cambalhotas... Não são exatamente os maiores problemas do mundo também. Ok! E tem um elevador que te leva para cima... E que me deixa um pouquinho confuso, para falar a verdade. Eu sinto que eu já tinha... Oh! Então essa porta... Ok! Ok! Eu simplesmente nunca tinha ativado esse atalho. Nossa, mente! A varanda da capital e aqui... Os dois caminhos são igualmente convenientes... Agora que eu estou pensando, na verdade. Né? Ei, nada como ter muitas opções. Ao propósito... Eu não me lembro. Já cheguei a lutar contra algum cavaleiro de crisol... No castelo Tempezel? Porque aparentemente tem um por ali... E muitas pessoas ficam surpresas que tem um ali... E eu simplesmente não me lembro de ter lutado contra... Contra um em momento algum no castelo... Que sugere que eu simplesmente acabei perdendo... Ignorando aquilo. O que não é algo que me deixa feliz. Se quer remotamente. Ok, pera aí um momento. Isso é um elevador suspeito. Não tem... Oh! Ok! Eu pensei por alguns instantes... Que... Aquilo nos levaria... Para um lugar de verdade... Mas não. Ok. Meu, simplesmente a densidade aqui de telhados... Existentes... Em Leindel é o que fazem esses lugares ser tão... Difícil de explorar pelo todo. Que sempre... Bom, isso foi ridículo. Sempre... Invariavelmente... Olá! Invariavelmente vai ter um item no teto. E sempre vai ter aquelas cócegas... Atrás do seu cérebro... Dizendo... Você esqueceu um item. Você esqueceu um item. Aí você fica incomodado pra caramba... E nunca vai... Ter certeza se fez... Completou tudo como deveria. Ah... Quer saber? Deixa eu colocar... Seba inflamável. Dá pra fazer mais seba inflamável? Aqui, pra falar a verdade. Ok. Não porque eu estou em combate, segundo o jogo. Tem simplesmente mais desses... Homens de argila por aqui. Não fazendo nada de mais. Tudo bem. A gente pode ignorá-los. Até eles finalmente cansarem de encher a gente. Com sua mera presença. Ok. Chave de espada de pedra. É... Pra falar a verdade, esse lugar aqui... Apesar de ser... Tão confuso... Ok. Eu ia dizer que era meio fácil de você explorar tudo. Mas agora o jogo está oferecendo vários lugares. E aqueles caras estão jogando unas elétricas na minha cabeça. E... Deixa eu explorar esse canto aqui primeiro. Eu acho que seguindo em frente por aqui... Eu vou acabar em basicamente lugar nenhum. O que sugere que este... É o lugar ideal de se seguir. Tem esgotos aqui que você pode seguir também. Pra falar a verdade... Eu acho que tem tipo uns... Umas três maneiras diferentes de chegar no esgoto. O que é o que realmente torna complicado explorar tudo por aqui. Mas... Os esgotos de Linedale são basicamente pelo menos um nível a mais dificuldade comparado a qualquer outra coisa. Eu estou indignado com o fato de eu ter sido atingido pelo rabo ali a propósito. Pera aí. Oh! Não posso usar um serboinflamável com essa arma? Que coisa decepcionante. Bom, tanto faz. Tem mais um desses aqui. Porque é claro que tem. Mas... Mas... Ok. Três desses atordoam. Muito bom. Ei, pera aí. Deixa eu... Eu discordo completamente, mas tudo bem. Ai. Ok. Pelo menos... Estou fazendo bastante dano e recebendo pouco. Ok. E mais um? Ótimo. Deixa eu fazer um ataque crítico. Muito obrigado. PONK! Semente dourada. E mais alguma coisa? Mais absolutamente nada. Eu vagamente estava preparado para enfrentar mais de um desses. Mas tanto faz. Ei, pera de Forja 6. Eu acho que eu já tenho o suficiente para... Melhorar a minha marreta destruidora da destruição aqui. Mas sem certeza. Ok. Se eu simplesmente seguir por aqui. O que eu ganho? Oh! Eu ganho que eu vejo este camarada aqui. Simplesmente. Literalmente dormindo no ponto. Bom, isso não é dormir no ponto. Isso é mais dormir no posto. O que, honestamente, me surpreende que essa não é a expressão. Mas tudo bem. Bote rachado. Yeah! E nós temos caminhos do esgoto, etc. Ok. Isso aqui absolutamente se qualifica como esgoto. Então eu vou deixar de lado por enquanto. Meu, eu estou escutando essa cintilação ali. Ela está... Uou, câmera. O que você está fazendo? Está me incomodando nesse momento. Oh, tem um matador de agoros aqui. Olá! Como vai você? Sendo surpreendentemente silencioso. Ok. Tem aquela graça ali. Tem pedra de forja 6. E tem um atalho que existe ali em cima. Francamente, eu não sei como chegar ali, mas provavelmente é para... Ok. Deixa para lá. Eu sei exatamente como chegar ali. Isso indica que dava para eu simplesmente ter saltado aqui embaixo e ter ficado de boa. Oh! Armadura inteira do Lionel. E uma possível indicação que a Fia teve, em algum caso, alguma coisa a ver com o fato dele ter morrido? Hum. Um pouquinho suspeito, mas... E é, isso aqui é objetivamente melhor. Hum. Honestamente, eu não sei se é tão melhor do que a armadura que a gente está utilizando, mas, enfim. Se eu aumentar a quantidade de peso que eu posso carregar, está ali uma opção que está aberta para mim. Ok. Vamos explorar pelo menos um pouquinho o desgoto aqui, senão eu vou acabar perdido. Eventualmente, isso não vai ser legal. Por propósito, tem ratos por aqui. Muitos ratos. E muitas mãos tentando agarrar a gente. Para falar a verdade, elas meio que estão funcionando da mesma maneira que as gossas funcionaram em Dark Souls. Mas somente meio que... Ok, tem uma mão gigante aqui. Eu não gosto do fato disso aqui ser uma mão gigante. Quer saber? Pouco importa se é uma mão gigante ou não. Marreta! E marreta! E... Uh! Eu não li como resolver o quebra-cabeça daquele lugar agora que eu estou pensando. Só agora, quando eu vi as mãos, eu penso... Acabei pensando fogo e... Ah, ok. Quer saber? Tanto faz. Nem prestei atenção no que eu ganhava por seguir por aqui, mas... Tanto faz. Ok, vamos ignorar as mãos. Pelo menos as pequenas não são... Tão... Bom, eu estou dizendo isso, mas... Sei lá, talvez... No nível que você normalmente chega em L'indale, as mãos sejam mais perigosas. Mas a verdade é que eu não me lembro. Tipo, olha só para esse lugar. Isso aqui é basicamente a área das profundezas de Dark Souls. Só que... De alguma maneira mais confuso. Bom, para falar a verdade, eu acho que eu só estou chamando isso aqui de mais confuso. Porque eu já tenho familiaridade com Dark Souls, mas... Tanto faz, se ajusta ou não. Bom, esses caras aqui são albináuricos, a propósito. E o capacete que eles estão usando é chocantemente bom, dependendo do que você estiver tentando fazer. Vale a pena simplesmente ressaltar isso. Ok, continuo ouvindo cintilações por aqui. Ainda sem indicação de como chegar onde eu quero, no entanto. Então a gente está aqui perto das asas do dragão. Ok, isso aí é definitivamente um dos caminhos que você pode tomar para chegar aqui. E a partir daqui... Pera, eu já explorei essa parte. Acho que não. De fato, não. Ok, bom. Está aí mais uma pedra de Forja Sombria 6, o que é bom. E mais nada por aqui. Continuo ouvindo cintilações. Cada vez mais próximas de mim. Mas continuo sem ideia. De onde elas estão? Oh, deixa pra lá. Olha você aqui. Simplesmente estava aqui em cima esse tempo todo. Minha mira absolutamente tem... O quê? Ok. Eu discordo completamente, mas tanto faz. Ui, você ganha relâmpago aqui. Isso é uma cinza de guerra boa? Honestamente, eu não tenho a menor ideia, mas parece interessante. Pena que não é a coisa mais útil do mundo para a gente. Ok, eu sei que ainda tem um segmento do esgoto que a gente ainda não viu. Tem esse poço aqui a propósito que a gente pode utilizar para descer. A quantidade de opções é bem grande. E tem esse lugar aqui também. Ah! Isso é tão confuso. Esse lugar aqui é simplesmente tão absurdamente confuso. Ok. Chegamos aqui de volta. O que significa que... O que significa que... Ok. Deixa eu simplesmente cair e explorar esse canto aqui, porque isso é o ideal. Ok. A gente consegue o capuz de culpado. Eu acho que teve um caminho também que eu tinha completamente ignorado por aqui. Ok. Mais ratos. Vamos lá, dourada 8. Osso de Fera Robusta. Ok. A partir daqui a gente pode simplesmente subir de boa. E estamos de volta aqui. Oh! E esse cara voltou. Quer saber? Eu vou simplesmente ignorá-lo. Muito obrigado. E eu vou seguir por este caminho aqui, onde a gente vai encontrar os caras com os potes. E talvez mais coisas neste nível específico. Ok. Quer saber? Eu acho que eu não vou nem lutar contra esse povo. É, é, é. Deixa eu simplesmente pegar bolos de clarificação. Isso não parece super útil. Tanto faz. É. Chave de espada de pedra. Uau! Que recompensa sem graça. Ok. O que eu ganho subindo essas escadas? Eu ganho um atalho que leva a gente pra cá. Eee! Olha só! Exatamente um loop perfeito. Ok. Agora, com esse loop perfeito concluído aqui, acredito que a melhor coisa a se fazer é simplesmente seguir aqui nessa direção. E eu vou acabar descobrindo como chegar... Hum. Ok. Isso não é tão simples quanto possa parecer a princípio. Basicamente, eu quero descobrir como chegar naquelas escadas que tinham me deixado em dúvida. Ok. Vocês estão sendo chatos pra caramba. Então, serei mais chato. Oh! Ok. Aquele ataque elétrico é justamente o que esse cavaleiro acabou de utilizar contra mim. A cinza de guerra. Ok. Parece ser útil e divertido de se utilizar. Só que provavelmente utiliza a destreza. E como eu não tenho muita destreza, não vai servir de nada pra mim. Ok. Não é aqui que tava aquela escada? Hum. Aparentemente não, porque não dá pra chegar ali a partir daqui. Ok. Isso só me deixa confuso e em dúvidas. Honestamente, eu provavelmente deveria ter observado aqui com mais cuidado. É, é, é. Olha lá. Olha as escadas. Olha só aquele lugar onde você pode descer. Pera aí. Como é que eu chego ali? Isso aqui é puramente decorativo? Pera aí. Tem... Tem uma porta? Ok. Considerando o posicionamento daquela porta, Eu acho que eu sei como chegar ali. Lembra daquele poço que existe por aqui? Yeah. Eu acho que ele vai acabar exatamente ali. Então, bora lá. Oh, isso aqui faz a gente chegar nessa parte alta. Ok. Aos poucos, se entende completamente. Ok. Isso significa que isso é um atalho, então. Olha, eu vou ser perfeitamente honesto. Isso não parece... O caminho mais cheio de sentido do mundo. Mas, quer saber? Vou deixar isso de lado. Ok. Aqui. Deixa eu... Ver novamente. Ahn... Ahn... Yeah. Como é que eu chego aqui? Ok. Isso é algo que eu definitivamente quero descobrir. Quer saber? Para falar a verdade, agora que eu estou pensando, Eu acho que eu simplesmente acabei não explorando o suficiente por aqui. Ok. Sai fora você. Muito obrigado. Tem uma entrada aqui pela direita, não é? Não? Ok. Certamente tem que ter uma entrada. Ou será que eu chego ali através de um caminho completamente diferente? Porque lembra daquele outro poço que eu tinha ignorado? Pois é. Talvez a gente chegue ali a partir daqui. É... Não tenho certeza. Hum. Ok. Tanto faz, porque eu... Oh, o poço está literalmente aqui. Ok. Então, isso é algo que faz pleno sentido. E eu acho que isso aqui é o que faz a gente... Realmente... Ok. Arco de Runa. Realmente legal. Entrar na área dos gotos de verdade. E também é algo que provavelmente pode ser considerado uma das piores áreas de Elden Ring como um todo. Ah... Em primeiro lugar, isso aqui, tipo, em termos de lore, é onde os agoros são deixados para ficarem escondidos. O que é algo notável, mas... Oh, essa área é tão ruim. Essa área é tão, tão ruim. E eu teimei bastante em chegar até o fim dela da primeira vez que eu joguei Elden Ring. Porque, simplesmente, pura teimosia é o que causa esse tipo de decisão ruim. Ei, olha só isso aqui. Tá vendo isso aqui? Com a escada e com os ratos. Eu acho que isso aqui é literalmente dessa maneira para referenciar Dark Souls. A propósito, os ratos também têm uma chance de derrubar Arcos de Runa. Sendo uma referência aos drops de humanidade existentes em Dark Souls. O que é um belo detalhe, sem dúvida alguma. A propósito, vocês estão percebendo como cada um desses ratos estão precisando de duas pancadas aqui. Cada um deles, simplesmente, ratinhos perfeitamente normais. Isso é a indicação do tipo de coisa que você vai ter aqui nos campos subterrâneos de reclusão. E muitos agouros, a propósito. Só que esses são... Tipo, olha a quantidade de vida que esse camarada tem. E a quantidade de dano que ele faz contra a gente. Tipo... Isso aqui... É um caso sério. A quantidade de pancadas que eu tive que causar só para derrotar um deles. É uma indicação... Do quão terrível isso aqui é. Mas, ok. Se eu não me engano, deve ter uma graça aqui por perto, né? Bom, espero que... Ok. Ok. Nós temos... Fantástico. Eu acho que nesse lugar aqui tem uma chance decente de eu acabar morrendo se eu não tiver cuidado. E uma chance decente de eu morrer mesmo se eu tiver cuidado. Ou para falar a verdade. Ok. Quer saber? Deixa eu... Deixa eu dançar isso aqui. Zu... Bonk. Ok. Isso é divertido. Espera aí. Oh, ele dizia... Oh, e ele tem esse bafo ali também. O que é irritante, mas... Isso é tão estúpido. Não me agarrem! Yes! Ok. Eu acho que eu tenho um plano razoável aqui. Bom, isso foi estúpido. Ok. Deixa eu simplesmente... Ok, te atacar aqui. Atacar uma segunda vez. Oh, ele ziou. Rola. Ok. Isso não foi o suficiente para quebrar a postura dele. Uau! Isso... É que é uma quantidade absurda... De postura aqui nesses caras. Meu, quer saber? Como é que isso aqui está... De algumas maneiras mais difícil do que o tipo de coisa que a gente encontra na DLC? Eu não tenho certeza, mas eu diria que sim. Ok. Essencialmente, por aqui... Existem dois caminhos para seguir. Ou você segue por aqui... Ou você segue por ali. Naquela parte de esgoto mesmo. Isso aqui... É um atalho. Não é possível de abrir desse lado. Ah... Ah... E... Ah, complicado. Eu me lembro especificamente que essa parte dos gotos aqui é mais... Ah... Parecido com as profundezas de Dark Souls. E... É irritante pra caramba. Cheio de ratos... Em todos os cantos e... E também... Isso aqui é tão confuso. Com inclusive labirintos que a gente consegue encontrar por ali. Ok. Eu... Estou gostando desse arremesso rápido a propósito que você consegue apertando R2 aqui. É um bom arremesso. Dá pra ficar até ligeiramente spameando um pouco. É bem rápido. Considerando quão lento é um R2 completamente carregado. Ok. Agora a gente pode seguir pra direita aqui. Mas a gente também pode seguir pra frente. Aqui. Oh! Ok. Essa nuvem de veneno aqui é um pouquinho grande demais. Ah... Deixa eu ver. Eu tenho... Eu tinha esquecido como esse lugar era repleto de flores de Miranda. Ah... Deixa eu ver se eu consigo produzir uns itens ali. Pelo menos isso vai dar uma ajudada. Ok. Ótimo. Bom, lá se vai todas as borboletas latentes que eu poderia ter. Será que tem como comprar elas em algum lugar? Isso seria super conveniente. Ok. Enquanto você tá pegando fogo... Ou quer saber? Eu percebo que eu estou sendo tolo com o que eu estou fazendo aqui. E a melhor coisa de se fazer seria simplesmente cair fora e utilizar um bolo de anti-veneno. E simplesmente sair correndo aqui. Simplesmente sair correndo. Sai correndo pelos ratos. Sai correndo pelas plantas. Sai correndo por tudo. Porque, tipo... Olha só a quantidade de inimigos existentes aqui. Todos eles fazendo dano pra caramba. Simplesmente é melhor ignorar todo mundo. Ah, qual é? Eu não posso utilizar a partida do inventário ali. Frustrante. Ok. 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 Com isso, nós concluímos isso. Olha quem está ali. Seguindo por este caminho, nós encontramos... Ah, qual é? Ah, qual é? Eu sabia que eventualmente... Ou a quantidade de dano. Ou a quantidade de dano. Oh. Hora de correr. Hora de correr. Cala a boca. Cala a boca. Ok. Ei, você. Fogo. Yeah. Olha só a quantidade de dano causada ali. Problema resolvido. Ah. Ah. Ok. Ok. Tenho que começar a tomar um pouquinho de cuidado aqui com tudo. Cala a boca. Comido de strume. Ok. Bom, isso foi caótico. Sem dúvida alguma. E... Ah, a gente pode simplesmente soltar o Comido de Straco. Que a gente acabou de fazer. Ahn... E pode ser um grande erro. No entanto... Vamos não dizer nada. Ok. Ele não faz nada... Se a gente não disser nada. Hum. O que é meio que incrível. A propósito, o fato de mesmo com a jaula aberta, ele não sai. Se a gente não dizer... Ei, sai daí. Hum. Ok. Eu pensei que tendo o frasco do Célovis, eu já pudesse fazer o que eu vim aqui pra fazer. Mas, pelo jeito... Mas, pelo jeito... Não. É realmente... Agora eu estou um pouquinho confuso. Mas, tanto faz. Se eu estou confuso ou não. Vamos... Seguir por aqui. Olha, eu vou simplesmente dizer... Esse lugar aqui é tão confuso. E, tipo, vocês viram... Aquele buraco ali. Oh, não. Oh, eu caí no pior lugar do mundo inteiro. Ah, pois é. Sabe o que existe aqui embaixo, nesse lugar? Exatamente o que vocês pensam que existe. E, ah... Meu, tem tantos lugares nesse jogo que eu poderia chamar... Poderia chamar de pior área do jogo inteiro que... Eu fico em dúvidas. Ok. Aqui é o caminho que eu posso seguir pra retornar ali. Ok, vamos lá. Aparece logo. Aparece logo. Eu sei que vocês vão aparecer por aqui. Exatamente onde os itens estão? Não. Ok, dá pra eu... Acabar com vocês de longe? Ok, provavelmente. Mas, tipo... Acerta? Ou ele estava fora de alcance? Quer saber? Ah... Ok. Apareceu um. Ok. Pânico. Pânico. Ok. Ok. Tchau. Uh, a raiva que eu tenho desse Revenant em particular... Vocês não têm ideia. Eu me lembrava de ter dois deles aqui embaixo, a propósito. O que me surpreende de eu só ter encontrado um ali. Ok. Também tem esse... Caminho isolado ali. O que é algo que eu vou ter que... Tentar manter em mente. Mas... Ah, basicamente isso aqui. Um monte de esgotos extremamente confusos. Com vários buracos nos quais você pode cair. E eu tô completamente confuso. Peraí. Se eu cair aqui... Ok. Isso me leva exatamente onde eu estava antes. E tipo, basicamente a gente tá chegando aqui a partir de... Tanto o começo quanto o fim desse caminho. E isso é exatamente o tipo de coisa que faz você ficar mais perdido ainda. E mais incapaz de fazer um mapa mental do que deve ser feito aqui. Honestamente eu nem sei... Completamente o que a gente tem... Aqui nessa área por causa disso. Tem tantas opções. Ok. Se eu seguir por aqui... Isso vai me levar para... Onde eu queria estar? Sim. Sim, isso vai. Ok. Eu sei que eu fiquei extremamente confuso da primeira vez que eu fiz isso aqui. Oh, não abre deste lado? Como assim não abre deste lado? Ok. Agora eu tô mais confuso ainda sobre como chegar ali. Talvez seja a partir de um caminho completamente diferente. Bom, deixa eu cair aqui. Ok. Eu caí aqui. Literalmente onde eu estou. Oh, exatamente onde eu queria estar. Ok. Maravilha. Espero que não tenha um segundo Revenant aqui. Isso me deixaria extremamente irritado. Ok. Não deixaria porque eu posso acabar com qualquer um deles com facilidade, mas tudo bem. Ok. Acredito que eu basicamente fiz tudo o que eu tinha para fazer por aqui. E agora eu tô completamente perdido mais uma vez. Ok. Se está subindo, subir é bom. E uma porta ali também é bom, talvez. Oh, item é bom. Item é muito bom. Item é muito, muito bom. Ok. Fígado desengredatado da prova de fogo. E com isso... Mais um item. Escadas também. Ok. E esse agora? Ok. Eu me lembro de ter sofrido bastante especificamente aqui. Oh! Eu não sabia que efeito de derrubar inimigos era possível com essa cinza de guerra. Isso é extremamente bom. E aparecem dois aqui. Caso você estivesse em dúvida, não é simplesmente um deles. Pera aí. Ok. R1 não é o tipo de coisa que acaba atordoando os algouros. Bom de se saber. Oh! Tem três. Tem três deles. Eu disse dois? Que tolice. Tem três. Três desses caras aqui. E olha a quantidade de dano que cada um deles causa. Tipo... Isso aqui... Isso aqui é o que eu chamo de absurdo. E eu acho que provavelmente uma das primeiras coisas que vem à mente de quem diz que Elden Ring é... Talvez um pouquinho desequilibrado. Porque... Porque é. Isso é um fato. Quer saber? Deixa a gente utilizar o Elixir. É melhor aqui. Devido ao que a gente está fazendo. Ok. Deixa eu atacar você de longe. Isso é uma ajuda. Marretada. Oh! Oh! Isso não ator... Isso não derruba. Isso não derruba. Isso não derruba. Ok. Não tenho mais curas. Está na hora de simplesmente... Fazer isso... Ou não fazer mais. Ok. Estava preparado para dar uma última marretada ali, e mais de boa. A propósito, percebam que a gente está conseguindo pedras de forja 7 e 8 por aqui. A porta. A porta está aqui. Ok. Pedra de forja 7. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora nós temos uma alavanca que permite que a gente simplesmente chegue aqui a qualquer momento. A partir da graça. Correto? Acredito que sim. E isso significa que esse é o momento perfeito para a gente retornar, cair fora, de volta para cá. Uh! Bom, isso foi caótico para caramba e estressante. Posso... Ei, comedor de cerco, você costuma conversar mais quando você está por aqui? Eu tenho que ter caído. Eu tenho que ter caído. Eu tenho que ter caído. Eu acho que eu compreendo o que está ocorrendo aqui. Espera aí. Isso aqui é... Reão em céu. Eu acho que eu tenho que libertá-lo de fato aqui. O saco é que... Ok. Beira da estrada subterrânea. Espera aí. Eu acho que beira da estrada subterrânea é o lugar... É o ponto que a gente tem que usar. Correto? Correto. Ok. E aí? A gente pode simplesmente passar por ali de boa. Ok. Hora de começar a se acostumar a correr isso aqui. Cássia, beleza. Isso... Isso é meio de boa. Correr isso tudo aqui. Só espero que as mãos ali não reapareçam. Isso seria extremamente inconveniente se as mãos reaparecessem. As mãos reaparecem. Ok. Quer saber? Tanto faz. Se a gente se ignorar, vai dar tudo certo. Ei! Amigo! Liberdade! Eu não sei o que eu vou matar só porque a gente pode ser... Ok. Sim, sim. Sai pra lá, você. Quer saber? Sai fora. Sai fora. Sai fora. Lestamente, a gente está meio que utilizando ataques parecidos aqui, o que é um pouquinho incrível, mas tudo bem. Deixa... Sai. E você sai também. Ok? De boa. Ok. 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 E agora vamos nos teleportar de volta pra cá. Eu espero que eu tenha feito a sequência correta de eventos. Caso contrário, eu perdi a minha chance e vou ficar realmente frustrado. Me pergunto se ele simplesmente fica por ali... Uh-oh. Venha para o fosso exterior. Hum. Peraí. O que raiz eu preciso fazer pra dar bendita poção pra ele? Tipo, eu tenho que sinceramente tentar dar... Ah, tanto faz. É isso que acontece quando eu não leio direito o guia sobre o que eu tenho que fazer. Eu provavelmente deveria ter verificado isso duas vezes antes de seguir em frente, mas... Tanto faz. Fortalecer a arma e de novo... E ok. Precisamos mais de pedra 7 para seguir em frente com isso aqui, mas tudo bem. Melhoria feita. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Obrigado.